Vamos lá, continuando com o resumo de capítulos do livro Textos e Espaços de Filosofia Teórica e Prática a ser publicado pela editora dialética daqui a uns dois meses. O capítulo 10, ele defende a relativização do aspecto político, assumindo que a história é a história dos acordos entre as classes e não da luta de classes. Como pensavam Marx e Engels. E admitindo que a direita, por princípio, defende interesses das classes dominantes, enquanto a esquerda, por princípio, defende os interesses das classes ditas subordinadas. A estratégia de ação de um governo suficientemente democrático deve oscilar na defesa dos interesses tanto da direita quanto da esquerda, na perseguição do bem geral. Sob o suposto de que a sociedade não seja estática, mas que esteja em desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento econômico. Senão não haveria esse zigue-zague. Isso se demonstra particularmente evidente no bipartidarismo norte-americano. Quando os erros do Partido Democrático costumam ser remediados pelo Partido Republicano, que se sucede, cujos erros costumam ser então remediados subsequentemente pelo Partido Democrático, tendendo esse zigue-zague político a uma dialética virtuosa. Por exemplo, os erros graves do conservador Bush com a invasão do Iraque foram, em parte, remediados pelo democrata Obama, mas com uma política demasiado enfraquecedora e, a longo termo, perigosa, como a do enfraquecimento do poder de defesa americano e a duplicação da dívida. O republicano Trump foca outra vez no reestabelecimento de uma política externa e interna que dê ao sistema o seu merecido valor. Trata-se do que John Searle uma vez chamou de Sabedoria do Bipartidarismo Norte-Americano. Sob essa perspectiva, não há valor absoluto nem na esquerda nem na direita. Há apenas o momento da esquerda e o momento da direita. O momento do progressivismo e o momento do conservadorismo. Fora esses momentos, essas posições se tornam regressivas e danosas, sendo reprovadas em testes de justiça social, como o de John Rawls. Dentro deles, elas são progressivas e virtuosas.